Hoje, nós vamos conhecer o bairro muçulmano na Cidade Velha de Jerusalém. Como eu já mencionei em outros vídeos, a Cidade Velha de Jerusalém é dividida em quatro bairros. O bairro cristão, o bairro armênio, o bairro judeu e o bairro muçulmano. Andar por essas ruas hoje é como viajar no tempo. A forma de fazer negócios aqui não mudou muito nos últimos séculos. A população da Cidade Velha de Jerusalém é de cerca de 36 mil habitantes, dos quais 22 mil são muçulmanos. E vivem aqui, no bairro muçulmano. Essa ponte de madeira é chamada Ponte Mugrabi. É o único acesso ao templo da montanha permitido a não muçulmanos. Daqui, temos uma vista privilegiada do Muro das Lamentações. Estamos agora entrando na área do Templo da Montanha. Embora estejamos em território israelense, o governo permite que esta área seja controlada por uma instituição árabe muçulmana. Bem aqui à direita, temos o Museu Islâmico, proibido a não muçulmanos. Mas talvez, os artefatos mais interessantes estejam aqui. Essas peças de colunas, em diferentes estilos, usado pelos romanos, bizantinos e cruzados, e reutilizadas em muitas das construções islâmicas, nos contam um pouco da história desse local. Essa é a Mesquita Al-Aqsa, e a entrada de não muçulmanos não é permitida. No final do século VII, o califa Abid al-Malik construiu um grande templo no leste de Jerusalém para proteger a pedra fundamental. De acordo com a tradição muçulmana, essa rocha foi o lugar onde Maomé ascendeu ao céu. Mas foi exatamente aqui, há mais de 3 mil anos, que o rei Salomão, filho do rei Davi, construiu o primeiro templo do povo judeu. Esse lugar, tão sagrado para os judeus, foi associado ao Islã no final do século VII. Os cruzados capturaram Jerusalém em 10.099. E a cúpula da rocha foi transformada em uma igreja, o Templo Dômini. A Mesquita Al-Aqsa, que havia sido destruída por um terremoto, foi reconstruída, mas agora como um palácio cruzado, que mais tarde se tornou a sede da Ordem dos Cavaleiros Templares. Na fachada da Mesquita, ainda pode-se notar essas édícolas da época dos cruzados, aonde provavelmente eram exibidos imagens de santos ou figuras relacionadas à religião cristã. O sultão otomano Suleimão Magnífico, no século XVI, substituiu toda a fachada dos azuejos. Incluiu a Sura e a Sim, o coração do Alcorão. Em 1993, o telhado da Cúpula Dourada foi renovado, usando 80 quilos de ouro, após uma doação do rei Hussein da Jordânia. É comum encontrarmos pequenos grupos de judeus religiosos visitando a área ao redor do local onde ficava o Templo de Salomão. Mas eles são proibidos de rezar ou exibir qualquer objeto religioso. Estamos saindo agora pela Porta do Mercado do Algodão. que preserva as características arquitetônicas típicas do estilo mamelucco. O mercado e o portão foram construídos no século XIV, pelo emir mameluco Tanquis. Aqui no bairro muçulmano estão as primeiras estações da Via Dolorosa, o caminho que Jesus percorreu com a cruz até o Monte Gógoto. Na parte oriental, perto do Portão dos Leões, fica a piscina de Betesda, onde Jesus operou o milagre e curou um paralítico. Ao lado está a Igreja de Santa Ana, a Mãe de Maria, construída pelos cruzados. Segundo a tradição católica, foi aqui que nasceu Maria, Mãe de Jesus. Mãe de Jesus. Uma boa opção para quem quer ter uma vista de cima do bairro árabe É subir até o terraço do antigo hospício austríaco Hoje, convertido em um hotel para pelegrinos No próximo vídeo, nós vamos mostrar e falar sobre o bairro judaico Não se esqueça de se inscrever no canal Shalom Shalom